Olá em After Hunter e saudação vulcana galera vou fazer um vídeo aqui né mostrando como é que a gente faz para recuperar todos os dias né você entra aqui vai entrar aqui vou sair daqui ó no primal né o primal é um aplicativo que vai dar bom tá pronto entrou já tenho sua conta vou deixar o referal aí no primeiro comentário né fixado todo dia você vem aqui ó tá nesse botão nesse e faz isso todos os dias e continua a passar o referal tá seus amigos copia aqui né você vai enviar os seus amigos né cadê aqui e aqui né envia aqui e já vai lá e envia ao mesmo tempo né o o aplicativo né o primal E aí o primo já pega já faz isso aqui já envia ao mesmo tempo aplicativo entendeu Aqui, o pessoal falando comigo Né Eu vou colocar aqui no Aqui Ele fala que vai pagar bem, né Pronto, papai Vem todo dia e faz isso Aí o que é que vai acontecer Eu tinha pouco primal aqui, tá Eu tinha aqui pouquinho, agora eu tô com 10.407, né 10.407 primal Bora ver quanto é que tá valendo isso aqui Já tenho quase 100k no No Twitter, tá, galera Bora ver quanto é que dá de primal, né Index Poxa, me esqueci como é que faz aqui Primal, primal, primal Primal Tá 0.057, né Vou colocar só 10.000 aqui no primal 0.057 10.000 Vezes 0.0057 Olha quanto é que tem 57 dólares Eu não tenho nem o mês que eu tô fazendo isso, tá Então, pra cima, galera Do primal Primal, tá Deixa eu colocar aqui só mais uma coisa pra vocês verem Esse projeto aí vai dar bom, galera Tá aqui Olha, 78.000 inscritos Né Interação 14k Pessoas vendo Vários likes Todas as interações, ó 3.000, 3k Interação 72k Tá vendo 5k Então é isso, cara Referral aí no primeiro comentário do Vídeo, tá Eu vou ver se eu faço um NFT Pra ficar show de bola Dentro do NFT eu vou colocar também um referral Tá bom Tamo junto Até o próximo vídeo E Não deixe de fazer seu primal Fui, galera Tchau 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 Tchau